O racha do Ana, velho Nacional, 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 nacional Tem aquela Paraíba também, velho Aê, caralho Não sei quem é Ai, caralho Não, mas esse é o racha que tá todo mundo querendo vender todo ano passado A tua vida Vai, presquisa Vai, sobrina Sol 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 Vai, caralho 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 Ela não vai participar Tchau, tchau.